Agora vai Aí mano, Sérgio, é nóis aqui, vamos sagate na área No Youtube aí mandando um recado, é nóis Isso mesmo, eu tô aqui com o Odessinho, um grande baixista aí que eu admiro bastante Sou do Rap Sansejo pra quem não conhece Vamos fazer uma gracinha aí só pra tirar uma onda Isso aí Vamos lá 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 Vamos lá